Eu quero a rejeição, então eu me vou plantar em 3, 2, 1, eu quero o queijo Desce, eu sou a amiga Kiss Fora o queijo Fora o queijo Joga o cabelo na cama, joia no banheiro, meu irmão E fora o queijo Desce, eu sou a amiga Kiss Fora o queijo Fora o queijo Joga o leite